As coisas mais raras do mundo, parte 1 A bebida mais rara do mundo é conhecida como a vodka bilionária Uma única garrafa custa em torno de 4 milhões de dólares E é feita de diamantes incrustados e gemas raras Então basicamente cada gole dessa bebida custa mais ou menos 100 mil dólares 100 mil dólares, dólares Esse é um dos únicos pyramidions que segue intacto no mundo todo Ele era basicamente uma pedra angular colocada no topo das pirâmides Mas quase todos eles foram roubados ou destruídos Então só existem pouquíssimos desse no mundo inteiro A biblioteca mais rara do mundo está localizada em Yale E não tem nem janela, porque ela é toda feita de mármore translúcido Ou seja, não tem nenhuma janela E antes de entrar você tem que assinar uma autorização Que diz que em caso de fogo eles estão autorizados a retirar todo o oxigênio da sala Ou seja, o livro sobrevive e você não As coisas mais raras do mundo, parte 2 Existem apenas 20 aviões bombardeiros no mundo Que são aviões criados pelo governo americano para bombardear alvos com agilidade, precisão e rapidez E sim, esse avião quase nunca foi visto em voo Ninguém nunca viu ele voando de fato Mas o Google Maps fez esse trabalho pra gente e capturou uma foto dele voando pelos seus satélites Devido a benefícios medicinais, o veneno de algumas espécies de escorpiões pode ser considerado o líquido mais caro do mundo Isso porque é muito difícil você conseguir extrair o veneno dos escorpiões E um galão do veneno desse escorpião pode custar por volta de 39 milhões de dólares E por último, isso aí parece que saiu diretamente de um filme Mas na verdade isso é conhecido como bola de luz E ele é o fenômeno mais raro que pode acontecer no nosso planeta Ele é tão raro, mas tão raro que os cientistas até hoje não sabem explicar o porquê disso exatamente acontecer As coisas mais raras do mundo Parte 3, molhei tudo A última vez que todos os seres humanos vivos estiveram juntos no planeta Terra Foi no dia 2 de novembro do ano 2000 Desde então a Estação Espacial Internacional foi ocupada por astronautas Você e as outras 7.8 bilhões de pessoas são a coisa mais rara do universo Isso porque as chances de você ter nascido são de 1 em 400 trilhões A assinatura de William Shakespeare é uma das coisas mais raras do planeta Isso porque no mundo existem apenas 6 assinaturas dele Tornando ela extremamente rara e valiosa E acredite se quiser, cada assinatura dele vale algo em torno de 3 milhões de dólares As coisas mais raras do mundo Parte 4 O jogo mais raro do mundo pra você ter no seu celular é o Flappy Bird O jogo foi removido de todas as lojas de aplicativos em 10 de fevereiro de 2014 E agora, celulares que tem esse jogo instalado são vendidos por mais ou menos 80 mil dólares Uma pessoa tirou essa foto no momento perfeito Ela mostra um avião atravessando um arco-íris enquanto é atingido por um raio E cara, acredite se quiser, mas a chance disso acontecer é de 1 em 1 milhão Todo mundo já viu um vídeo de alguma pessoa surtando quando a logo do DVD bate lá no canto da tela, sabe? Todo mundo já viu um desse Bom, as chances disso acontecer vão te impressionar Isso porque alguns cálculos foram feitos e a chance de a logo bater no canto é de 1 em 12 mil vezes Cara, querendo ou não, é muito raro As coisas mais raras do mundo Parte 5 Esse gato sofre de uma condição médica muito rara chamada de hipertrofia de miostatina E essa doença faz com que os músculos da pessoa ou do animal cresçam excessivamente Fazendo com que ela fique assim, ó, fortona Muito grande Essa aqui eu tenho certeza que você não sabia Existe uma chance de 0.1% de você, exatamente, você mesmo que tá assistindo encontrar o seu Sócia no mundo inteiro Ou você já encontrou e você não sabe Pouquíssimas vezes alguém já conseguiu fazer um guarda da realeza sorrir E surpreendentemente esse homem aí conseguiu capturar esse feito em vídeo As coisas mais raras do mundo Parte 6 A garrafa de champanhe Taste of Diamond Essa garrafa é uma edição limitada muito rara O espumante tem composição de uvas Pinot Noir, Pinot Meunier, não sei falar esse nome em francês não E muitas outras coisas valiosas e raras Além disso tudo, a logo da garrafa é toda feita em ouro amarelo 18 quilates e cravejada de diamantes brancos 19 quilates A bebida tem uma textura cremosa com toques florais e toques de refrescância também Phantom Corsair O Phantom Corsair é o carro mais raro do mundo Isso porque em 1938 ele foi construído com o protótipo Mas ele nunca chegou a entrar em produção de fato O fabricante do carro, Rust Heinz, morreu em 1939 E fez com que o protótipo construído fosse o único no mundo e nunca mais fosse fabricado Pena de pássaro de Rui Rui é um pássaro extinto lá da Nova Zelândia Há relatos de que a última vez que a ave foi vista foi em 1960 Essa espécie foi extinta devido a caça e o desmatamento no lugar em que ela vivia E cara, em um leilão realizado na Nova Zelândia mesmo Só uma pena desse pássaro foi leiloada por mais de 10 mil dólares E aí, você teria coragem de pagar 10 mil dólares em uma pena de pássaro? As coisas mais raras do mundo Parte 7 Esse é um vídeo extremamente raro de quando as cataratas do Niágara ficaram completamente secas em 1969 Pela primeira vez em 12 mil anos E cara, acredite se quiser, no fundo das cataratas eles encontraram mais de 2 corpos e mais de 1 milhão de moedas Próximo, o único match do Tinder da Antártica aconteceu no ano de 2014 Isso quando um homem estava fazendo parte de um grupo de pesquisas lá E uma mulher que estava apenas visitando o lugar como turista Abriram o aplicativo ao mesmo tempo E deram like um no outro ao mesmo tempo também E aí está aparecendo a foto deles juntos Agora, em casos extremamente raros Quando o hélio é refrigerado em temperaturas próximas de zero absoluto Que teoricamente é a temperatura mais fria possível de se chegar Ele acaba se tornando um líquido que consegue fluir contra a gravidade E por último, Lydia Fairchild deu à luz a 3 crianças diferentes que não tinham o mesmo DNA que ela E enquanto ela procurava por ajuda financeira para cuidar dos seus filhos Ela foi acusada de fraude Até que o seu advogado conseguiu descobrir que na verdade A de Lydia tinha dentro do seu corpo dois tipos de DNA diferentes O que tecnicamente significa que as crianças na verdade eram filhas da gêmea não-nascida de Lydia E aí E aí